Olá amigos, hoje eu vou ensinar a fazer um replante da orquídea densifloro, essa é a orquídea aqui, olha, densifloro, não sei se estou falando correto, aqui está o nome. Então, para quem não me conhece, eu sou o Jimmy Pimenta, aqui do canal, e eu dou dicas de cultivo, sobretudo dicas de cultivo de orquídea. Gente, essa orquídea aqui, o porquê eu vou fazer o replante dela? Olha, o pote dela, o pote, o vaso, o vaso que ela está plantada, até que está um tamanho bom, mas o problema dessa planta aqui, ela é muito pesada, é uma planta que cresce bastante, é um dendróbrio, né, e ele fica bem avantajado, o que está acontecendo é que ele não está parando, o vasinho não está parando de pé, ele mexe, eu vou lá no orquidário e ele está tombado, então ele está caindo. Como é uma orquídea que cresce bastante, eu, o vaso está leve para o tamanho dele, então eu vou plantar nesse vaso aqui, que é um pouquinho maior. As orquídeas, no geral, elas não gostam de ser replantada, assim, num vaso muito grande para o tamanho delas, elas gostam de ficar, assim, apertadinhas. Mas eu vou caçar para esse vaso aqui, que está um tamanho bom, não é muito grande, e vai dar mais peso para ela. Eu vou colocar bastante brita, pedra brita, e vou solucionar esse problema. Então, o motivo de eu estar refazendo esse replante é esse. Olha, dela ficar caindo, as raízes estavam saindo para fora, então está até quebrando algumas raízes. Então, eu dou uma amassadinha. Bom, gente, isso acontece mesmo, coloquei muita força, mas vamos lá. As raízes estavam bem grudadas no vaso, olha, tinha pouca brita, o substrato dela quase que não tinha substrato. Caiu um pouco no chão, né? Eu fui um pouco desastrado aqui, mas normal. Então, é uma mistura. Na verdade, o substrato ficou todo aqui, grudado aqui nas raízes mesmo. E eu não vou retirar, não, porque eu estou vendo que está bom. As raízes estão bonitas, olha. Não há necessidade de eu retirar esse substrato que está aqui. É, mais um esfagno, um pouquinho a coisa de... É, está cultivado no esfagno mesmo, olha. Aqui no fundo, que tinha um pouquinho de pedra brita, mas pouca coisa mesmo, e umas casquinhas de pinos. Daquelas bem pequenininhas, porque o dendróbio, ele gosta de um substrato, mas tem um pouco mais de umidade, essa espécie aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar bastante pedra brita para dar peso. Porque, como eu já disse, é uma planta bem avantajada. Ela cresce bastante. Se não tiver peso, vai continuar acontecendo o que eu falei. Aqui também tem uma mistura, que é casca de macadâmia, olha. Casca de pinos, tem até carvão. Apesar que eu não gosto muito de cultivar no carvão, não, mas tem pedacinhos. Então, um substrato que estava guardado ali, eu estava esperando o momento certo de usar. E para plantar, não tem mistério. Eu coloquei pedra brita no fundo, até uma altura que desse para ficar a planta como ela estava aqui em cima. Para mim não afundar ela, colocar ela lá no fundo e tacar a pedra brita em cima. Então, eu coloquei primeiro e depois a planta. E agora, eu vou completar com esse substrato. Tem mistura de casca de pinos, um monte de coisa que tem aqui. Casca de macadâmia, tem até um pouquinho de esfagno também. Ele está muito bem enraizado, eu acho que essa planta não vai sentir. Está um vegetal muito bonito. Posso pôr um pouco mais de pedra brita também aqui. E agora, eu solucionei esse problema. Replantando ele num vaso um pouquinho maior. Pegar esse restinho de extrato dele, e vou reaproveitar para completar também. E agora, vocês repararam que as raízes estão bem enroladas também naquele vaso pequeno. Então, agora ela vai ter um pouco mais de espaço. Para ela se desenvolver melhor. Então, a gente vai ajeitando a planta conforme vai tendo o substrato. Então, cuidado para não quebrar essas raízes. Agora, eu pego a plaquinha de identificação, que é muito importante. E vou colocar ela aqui do ladinho. Deixa eu achar um lugar que eu consiga enfiar. Aí, ficou aqui, ficou bom. E assim ficou o replante, olha. É uma planta bonita, que eu comprei há pouco tempo. Na última exposição que eu fui aqui da minha cidade, teve uma exposição, e eu achei essa planta com um preço muito bom. E como eu não tinha, claro que eu resolvi comprar. Porque é uma planta, é uma orquídea muito bonita a floração dela. Que vale a pena a gente ter ela na coleção. Então, essa foi a dica de hoje. Se a planta está leve, está caindo, você pode retirá-la do vaso, pôr um pouco de pedra brita no fundo. Se for o caso de não fazer o replante. Gente, de toda forma, vai estar fazendo o replante. Se for o caso de não querer mudar de vaso, deixar ela num vaso pequeno, põe um pouco mais de pedra brita, que vai dar peso. Ou aproveita e já passa a planta, se for uma planta que vai crescer, de crescimento mais apontajado, já aproveita e passa ela para um vaso maior. Que aí a gente soluciona esse problema, né? Ficou uma planta pesadinha, agora não vai ter problema esse vaso ficar tombando, caindo lá. E danificando a planta. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixar aquele like, que é muito importante. E se não é inscrito, se inscreve no canal. Então, um abraço e até o próximo vídeo.